Meu Amor Boa ou vestida, eu gosto muito de ti Serás sempre a minha querida, meu amor volta para mim Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 o homem olha para ela Ai, 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 porque é isso que ela quer Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 o homem olha para ela Ai, 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 porque é isso que ela quer Meu Amor O que irá acontecer, meu amor, tome cuidado Não te deixes convencer, senão ficas magoado Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 o homem olha para ela Ai, 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 porque é isso que ela quer Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 o homem olha para ela Ai, 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 porque é isso que ela quer Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 porque é isso que ela quer Ai, 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 silicone é bom, é bom Ai, 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 é, tu és uma mulher Ai, 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 o homem olha para ela Ai, 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 porque é isso que ela quer Ai, 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 você quer